Eu sei que ilusões seriam Pequenos potes de bebê Sofrimento, alento Como tudo em perder Perda de ver E as flores bem silenciosas Vai resolver E ninguém vai Fiz por entender Mas por acaso O nosso caso é bem Caride De lembranças vivas De solar a terra Marca de electricity De gana Verde Verde De solar a terra D' solar a terra Lindo de energia E ninguém vai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.